Salve, salve, queridos alunos! Vamos lá! Questão da FGV que trata sobre administração pública. Gente, uma questão clássica que pede aí conhecimento do artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal. Vamos lá? Dê uma olhada aí na tela. João, servidor público, ocupante de cargo de provimento efetivo de engenheiro de radiação, deseja realizar um novo concurso público de modo a via ocupar dois cargos de provimento efetivo. Caso houvesse compatibilidade é condição ter compatibilidade de horários, à luz da sistemática constitucional, sinale a alternativa correta. Gente, do ponto de vista do artigo 37, o inciso 16, ele diz que você pode exercer, desde que tenha compatibilidade de horários, dois cargos de professor, certo? Um cargo de professor e outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos aqui de profissionais da área de saúde, certo? O que estava aqui no efetivo de engenheiro de radiação, só pode acumular esse cargo com um cargo de professor, certo? Então, João não pode ocupar outro cargo? Pode, porque ele tem compatibilidade de horários, está errado. João somente pode vir a ocupar um cargo de professor? Exatamente, como dispõe no artigo 37, inciso 16, a linha A, certo? Então, letra B. João somente pode vir a ocupar um cargo técnico? Não, porque ele diz um cargo de professor com outro técnico ou científico, certo? Está errado. João pode vir a ocupar um cargo de professor ou de técnico? Não, somente de professor. E João pode vir a ocupar um cargo na área de saúde. Ele fala dois cargos ou empregos privativos de profissionais da área de saúde, beleza? Então, está errado. Meu povo, questão bacana que pede para vocês conhecimento do texto constitucional. Um grande abraço para vocês e fiquem de olho na questão. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.